Manda! Vem cá! E dá um pouco tempo, dentro do cabelo. E ele vai escolher um pouco, né? Oi, é que é isso, né? É lá mais pouco do que ela. E aí, ele não tem que ir. E aí cobre o olho. E aí, ele não tem que ir. se quiser de cabanha se quiser de cabanha se quiser de cabanha se quiser de cabanha eu first vou ver cadê ela? ela tá gorda, daí você nervou lá de cabal vamos lá, então a gente tá vendo mamãe se quiser de cabanha Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.